Primeiro ano! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine! Welcome to English Class! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje, para começar a nossa aula, vamos cantar, não é? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm good today. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm happy today. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm sleepy today. Hello, primeiro ano is here. I'm present! Yes! Hello, primeiro ano! Hoje, nós vamos rever, aprender sobre numbers. Então, todos com o livro, certo? Open the books, the page, 62. Abra um livro de vocês na página 62. E aí, ó, tá dizendo, ó, numbers, shapes and colors. Say the numbers. Diga os números. Então, ó, nós começamos aqui com o coelhinho que está juntando, que está juntando as maçãs para fazer, ele tá pensando em fazer uma apple pie. Sabe o que é apple pie? Torta de maçã. E aí, ó, em cada carrocinha, ele saiu colocando as maçãs de acordo com os números. Então, vamos contar. Essa primeira aqui, por enquanto, ela tem zero. E aí, ó, começa. One, repita comigo. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, ó, o que é que a Tia Kátia vai pedir para vocês? Para vocês praticarem os números, the numbers. Então, acima de cada garrafinha, cada carrocinha dessa, vocês vão escrever os números em inglês. Qualquer coisa, para o vídeo e ver como escreve, tá certo? Então, pede a ajuda de mamãe, de papai, para fazer essa atividade. Vamos rever de novo? Vamos lá. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Então, faz essa atividade e manda para a Tia Kátia, tá? Com a letra bem bonita, bem caprichada. E até semana que vem, se Deus quiser. Everybody say bye bye. Say bye bye. Say bye bye. Everybody say bye bye. Say goodbye. Bye.